Oi gente, tudo bem? Tudo bom? Bom, nós estamos aqui pra, como vocês viram no vídeo, abrir com vocês as coisinhas que a gente ganhou na nossa caixa postal. O Rafael foi hoje lá e a gente tá gravando esse vídeo à noite, então desculpa aí a iluminação, mas é porque a ansiedade está enorme pra abrir uma caixa gigantesca que a gente recebeu. Não vale falar que eu tô com cara de cansada. Então desculpa aí a iluminação e tudo mais, mas é porque a gente quer abrir logo, que eu tô super ansiosa. Tinha dois pacotes lá na nossa caixa postal, vou começar por esse aqui que é o menor. Aqui por fora, não sei se tem alguma coisa aqui por dentro, mas tá falando que o remetente é da Casa Publicadora Brasil. Veio meio rasgadinho aqui, então a gente viu que é um livro. Vamos lá. Aí eu não sei se foi a própria editora, não sei se é uma editora, enfim, que mandou ou se foi alguém que comprou e veio direto. Tem um papel aqui dentro, mas deve ser... Uma nota. É. É um livro. Que legal. Chama O Grande Conflito. Acontecimentos que mudarão o seu futuro. É... Quem é o... Ah, é a... É da Ellen G. White. Eu nunca ouvi falar, você já ouviu? Ó, tá escrito assim. Pelo que você vê, lê e ouve, pode achar que o mal esteja vencendo o bem. As notícias são desanimadoras. Violência, fome, guerras, desemprego, poluição, corrupção, doenças, acidentes e muitas outras calamidades. Os meios de comunicação podem lhe dizer o que está acontecendo, mas este livro revela porquê. E diz também o que você jamais ouvirá no noticiário, o que ainda está por vir. Anime-se. O conflito está no fim. E você ainda pode escolher de que lado estará quando tudo terminar. É... Pelo que eu sei, essa casa publicadora brasileira, ela vem de coisas cristãs, assim. Então, eu acho que este livro tem, até pela sinopse, assim, né? Eu acho que tem um cunho cristão, assim, de fato, dos fins dos tempos, né? É. Deixa eu ver. Que legal, né? Receber um livro. Muito legal. E aí, gente? Alguém já leu este livro? Já ouviu falar? Se você já leu, deixa aqui nos comentários o que você achou. Que nós vamos ler. Isso. Acho que você vai ler primeiro que eu, né? Com certeza. Muito provavelmente. Muito legal. Muito obrigada. Então, eu acho que foi a própria casa publicadora que nos enviou. Muito obrigada. Então, o Rafael vai ler em um vídeo futuro aí. Você conta pra gente o que aconteceu aí. Gente, então tem essa caixona aqui. Quem mandou foi a Rafaela. E a Rafaela é uma fofa, ela é muito engraçada. Ela tinha me mandado um e-mail me pedindo a numeração em centímetros do pé da Rafaela. Porque ela iria fazer, eu acho que, um sapatinho pra ela. E eu achei tão engraçado. Porque ela falou assim, aí me manda logo, pelo amor de Deus, que eu já tô com crise. Como é? Ah, porque a minha gastrite tá atacando aqui já. Tô doida pra receber sua resposta. Aí a gente ficou. Ela ficou marcada pra mim como a menina da crise da gastrite. Então, eu fiquei super ansiosa. Ela deixou, ela é aqui de Brasília também. E foi engraçado também, ela até me mandou uma foto quando ela foi lá na caixa postal. Porque coincidentemente, ela foi deixar a nossa caixa no correio que é a nossa caixa postal. Onde fica a nossa caixa postal. Coincidência, né? Aí ela me mandou até uma foto falando e tal. E eu tô virando aqui tudo. Nem sei se pode, assim, se tem um lado. Cara, quanto mais você olha, mais... Quando você olha, é assim. Tchan, 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 tchan. Tchan, 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 tchan. Tchan, 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 tchan. Nossa! Nossa! Tem cartinha! Ó, rapaz, ela tá chamando. Que letra linda que ela tem, ó. E fez a carta toda colorida. Cada parágrafo uma cor. Gente, eu adoro cartas assim. O rapaz sabe, né, amor? As cartinhas que eu mandava pra ele eram todas, assim, cheias de corações, coloridas, né, amor? Até os e-mails que eu mandava, eu botava em negrito, colorido e todo mundo. Hoje é só o WhatsApp. Que gracinha. Gente, a sua letra é linda, Rafaela. Você quer ver a carta da tia? Ela é sua chará, filha. Olha quem chegou aqui. Eu cheguei. Filha. Vai. 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 Rafaela, eu amei a sua cartinha. E você falou uma coisa muito, muito, muito interessante aqui, que eu gostaria de ler. Eu acho que eu, né, não vou estar te expondo, pelo contrário. Mas é porque, de fato, assim, eu penso como você e eu vejo o quanto você entendeu a razão de nós estarmos aqui com éramos dois fazendo vídeos, né? Você falou assim, acredito muito que nós temos responsabilidade sobre a vida de outras pessoas. Não só sobre os nossos filhos, nossos pais, nossa família e amigos. Mas sobre a vida de todas as pessoas como um todo. Às vezes, uma pessoa está passando por um momento delicado e pode estar procurando algo para se agarrar, para depositar sua fé, sua esperança. E as mensagens, as vivências, experiências passadas através desses vídeos podem contribuir muito, positivamente ou negativamente, na vida de alguém. E eu compartilho dessa mesma opinião. É por isso que eu sempre deixo claro e falo aqui nos vídeos que nós não vamos ser as pessoas que vão ficar aqui debatendo assuntos polêmicos e trazendo à tona debates que podem gerar nos comentários, né? Troca de farpas. Não, nós não somos essas pessoas que irão levantar esse tipo de situação porque a gente quer contribuir de forma positiva. O Éramos 2 existe para isso, exatamente para isso aqui, para você entrar e se alegrar com a gente e ver como é que a gente lida no dia a dia com a Rafaela, no nosso casamento, enfim. Então, eu fico muito feliz, Rafa, que você tenha entendido, né? É o propósito do Éramos 2 e eu compartilho dessa mesma opinião que você. Eu amei a sua cartinha. E eu fico muito feliz de participar do seu dia a dia, tá? Vamos aos presentes que, gente, ela fez um monte de coisa. Ela e a mãe dela. Olha aqui. Olha aqui, gente, tem um bilhetinho nas cores do quartinho da Rafinha. Cinza com amarelo. Gente, ela faz... Rafa, eu não sei se você recebe encomenda, se você vende, mas eu vou deixar, de qualquer forma, o Instagram dela aqui, gente, porque vai aqui, né? É o Instagram dela, eu vou deixar anotado aqui, é Rafaela F. Santos, tá? Aí eu não sei se ela faz encomenda ou não, mas se fizer, o meu desejo é que você fique milionária, porque olha isso, amor, que delicadeza. E tem uma fitinha para amarrar. A Rafaela quer pegar. Você gostou, filha? Gostou? Eu vou pegar um... Gente, ela mandou várias, de todas as cores. Eu vou pegar um que combina com a roupinha que ela tá e vou botar. Olha que linda, amor. Vou aproximar para vocês, baby. Gente, olha que lindo. Gente, ela fez muito rápido isso aqui. Olha, gente, que coisa mais mimosa. Lindo, né? Filha, que lindo. Você tá cheio de sapatinho. Gente, ela mandou de todas as cores. Olha isso. Que lindo, filha. Você gostou? Você gostou? Gostou? É seu, filha. Gostei. É o seu sapatinho. Eu não vou te dar, porque senão você vai morder. Vai botar na boca. Olha o que... Ela colocou, acho que a vovó vai gostar desse. A mamãe também é avô. Nossa, a mamãe é avó. A avó consa. Gente, olha isso. É marrom que tem umas... Tipo um douradinho, né? É, um douradinho, assim, com um laço de oncinho. Ai, de mamãe. Ai, de mamãe. Gente, que primor. Não, e detalhe, tudo embaladinho. Cada um em um saquinho separado, gente. Que lindo. Olha, filha. Tem rodinha. Um mais lindo que o outro, literalmente. Olha isso. Esse é o mamãe. Esse é o mamãe. Tem rosinha. Tem rosinha. Gente, olha. Eu não tô mostrando muito assim, porque eu vou mostrar pra vocês de pertinho, tá? Gente, olha isso, amor. É tipo uma botinha. Gente, que cuidado. Olha isso. Ai, olha isso. Tem uma coroa de princesa. E uma botinha, filha. Gente, que talento, viu? Que talento. Olha o de ursinho. Que gracinha. Ai, que lindo. Ursinho. 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 Gente, todos tem uma fitinha, assim, ó, pra amarrar no pé, que é muito importante. Especialmente no caso dessa princesa. Olha, gente, tem um ursinho. Olha, filha. Olha, filha. Acho que o que vai combinar é mais esse aqui, né? Com a roupinha dela. É. Gente, que coisa mais linda. O cinza também combina, né? Também. Não, não combina esse aqui. Olha, ela fez uma coruja. Ah! Ai, olha que linda. Gente, olha só que delicadeza. Corujinha. Corujinha. Coruja. Olha a coruja. 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 Olha a cara dela. E essa caixa aqui foi a mãe dela que fez. Olha só. E olha que coisa mais inteligente. Isso aqui é um pote de sorvete. Olha que coisa mais inteligente. Olha isso. É. Olha. Muito legal. Gente, olha aqui. Tem um sapatinho aqui na tampa e um pirulito aqui, gente. Aí na cartinha ela falou que é pra guardar as coisas com essa garrafa. Vai ficar muito bem guardada. Muito legal. Filho, é tudo seu. É tudo seu. Olha. Não, senão você vai estragar. Não peça. Opa, mamãe. Olha que linda. Que belezura, mamãe. Você gostou do seu presente? Olha o tanto de presente. Olha, filho, o tanto. Ó, gente, não para que é tão minuto. Que coisa mais linda, mamãe. Que coisa mais linda, mamãe. Que coisa mais linda, mamãe. Mas de mamãe. Fala obrigada, titia. Obrigada. Rafa, eu amei, 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 amei tudo. Todo seu capricho. Muito obrigada e que você receba em dobro todo esse carinho que você deu pra gente. Com certeza tornou o nosso dia, a nossa noite, muito mais feliz. Muito obrigada, de coração. Fala obrigada, tia. Obrigada, tia. Obrigada, minha tia Chará. Obrigada, tia Chará. Um abraço pra você. Tá toda babada. Um abraço pra você. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado de ver todas essas belezuras que a Rafaela ganhou. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve pra você não perder nenhum vídeo. E clica aqui no gostei se você gostou de ver esse vídeo pra ajudar a gente na divulgação. E é isso. Até o próximo vídeo. Tchau. Um beijo. Tchau, gente.